GSP do GSP 12L Tu conhece o GP, famos em todo o Brasil Tu lá na caixa, eu sempre avisto ela Lá na caixa, eu sempre avisto ela Taca perereca que os menós te atravessa Sei que você é famosinha, te acompanho lá no Instagram, tu postou stories Caixa vai pôcar, dá licença aqui novinha, você é uma delicinha Peço por favor, deixa eu te ensarrar Então toma piranhona, então toma piranhona, então toma piranhona, então toma piranhona É no beco da viela que eu como samba Xô te 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 x O FAC, que ficou tá no party De GFP, tu tem que respeitar, hein GG, GG, GGP da ZL